Eu também não. Mas ela saiu! Bom, chegou aquela hora que não tem jeito, né? É, que mereça não começar. Pode ficar em terra, rapaz. O negócio é o seguinte. Ih! Cruel esse programa, viu? Muito, Bial. Pelo amor de Deus. É... A única coisa que me facilita o trabalho nessa hora de fazer esse anúncio é a certeza de que essa pessoa vai ser bem-sucedida no que ela fizer na vida. Porque é uma pessoa cativante, é uma pessoa que inspira confiança nos outros, que sabe ser amigo, sabe ouvir e sabe que somos todos aprendizes. E a sua luta continua, mas é agora aqui fora, Cris. Porque com 59% dos votos, você está eliminado. Obrigado, Brasil! Caralho! Caralho, mano! Vai fogo, vai fogo, cara! Caralho! Obrigado, cara! Eu vou lá fora, cara! Caralho! Caralho! Muita força, tá? Tá, valeu, valeu! Parabéns! Parabéns! Briga lá fora, cara! Vai pra poder! Vai brilhar lá fora! Vamos lá fora, gente! Pôr! 59! Pôr! 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 Parabéns! Rui! Parabéns! Pôr! Pôr! Parabéns! Com certeza, cara! Obrigado. Valeu. 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 Fiquei chateada. Vamos lá. Um abraço. Cuidado. Tudo bom, Tia. Te cuida. Cris, continua assim, Braco. O papai do céu tem que mandar lá em cima. Tudo certo. Eu vou falar isso aí por cuidar das meninas. Vamos, cara. O ali é o erro. Mãe, 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 mãe. É bonita, é bonita, é bonita, é bonita.